Olá meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Daiane Oficial. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz a minha cama com paletes, gastando bem pouquinho. É um projeto muito fácil e tenho certeza que vocês vão conseguir fazer aí na casa de vocês. Roda a vinheta produção! Antes mesmo de ter começado o canal, eu fiz uma cama de paletes de solteiro aqui para o meu quarto. E hoje eu retirei essa cama para poder estar limpando e eu vou mostrar o passo a passo para vocês montarem uma cama de paletes aí na casa de vocês. Pessoal, o primeiro passo para essa base da cama, eu utilizei quatro paletes. Dois nessa parte e dois também nessa parte. Só que como eu queria que a cama ficasse do tamanho do colchão, nessa parte de baixo eu tive que cortar um pouco desses paletes. Lixei e pintei todos eles. Para que esses paletes ficassem bem firmes, eu fixei essas duas partes utilizando parafusos e porcas. Para facilitar na hora da limpeza, eu não fixei essas duas partes, tá? Porque aí para limpar é só levantar. E para dar um charme especial, eu fiz também uma cabeceira para essa cama, utilizando apenas um palete. Esse modelinho de palete é um pouco diferente do palete da base. A minha cabeceira, ela é fixada na parte de cima da minha base, com parafusos e roscas. Caso vocês não queiram fixar na base, para facilitar ainda mais na limpeza, pode fixar a cabeceira diretamente na parede, utilizando parafusos e buchas. Música 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 E aí pessoal, gostaram da minha cama feita com paletes? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, curte esse vídeo e não esqueçam de se inscrever, pois isso é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer e continuar trazendo vários conteúdos legais como esse por aqui. Ah, e eu também vou deixar aqui na capa final, mais dois vídeos de projetos incríveis que eu fiz para vocês conferirem. Beijos e até o próximo vídeo. Música 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 Música